Se existe um REC que pode triplicar as tuas vendas, você, vendedor, você, essa é triplicar o teu resultado, esse REC tá nesse vídeo, então, assim, muita atenção, papel e caneta, anota o que eu vou falar, fica ligado. Ah, eu... vou começar de novo, eu... vai desse ponto. De novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu curtido no final que não esquece, cara. Então, separei esse vídeo pra explicar o mais importante REC que pode mudar radicalmente o resultado. O que acontece? Existe uma coisa que todos nós estamos expostos, que é o fato do dia ter 24 horas. Pra todas as pessoas do planeta, pro mais pobre, pro pior dos vendedores, pro mais bem sucedido executivo, pro mais bem sucedido vendedor, todo mundo tem 24 horas. Dentro dessas 24 horas, existe uma separação de horas que vai fazer a diferença no teu jogo. Eu quero te falar três coisas pra você fazer e eu quero bater especificamente em um desses tipos de horas. Primeira coisa, separa as suas atividades em dois blocos. A gente vai chamar da hora de ouro e da hora de platina. A hora de ouro é aquela hora onde é... que é uma hora mais escassa, que é uma hora mais valiosa, que você pode usar melhor o seu tempo dentro dessa hora. Tem dia da semana que o cliente atende melhor, tem horário que o cliente atende melhor, tem hora que a tua prospecção vai funcionar muito mais. Quer ver uma coisa? Sexta-feira tende a ser um dia menos produtivo pra prospecção. Inclusive, o pessoal da MeTime fez um estudo bem legal. Vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá dar uma olhada. Então, o que eles perceberam? Que existem horas que a gente é mais produtivo e horas que a gente é menos produtivo. Eu não quero te falar que segunda é melhor, que terça é melhor. De acordo com o mercado, vai ter uma característica diferente. Eu tava dando treinamento agora numa empresa e pra ele, segunda-feira é sensacional. Eu conheço mercados que segunda você não consegue falar com ninguém. Mas uma coisa é fato. 90% dos negócios, sexta-feira é um dia ruim. Principalmente sexta-feira na parte da tarde. O cara já tá desengajado, ele tá cansado, ele quer ir pra casa, ele não vai atender uma prospecção. Então, hora de ouro. Momentos mais produtivos, melhores momentos pra você fazer call, melhores momentos pra você ligar, melhores momentos pra você prospectar. Não vai gastar esse tempo com atividades administrativas, com atividades burocráticas. Se você é gestor de venda, não vai gastar esse horário de treinamento pro teu time. Gasta esse horário do teu time pra vender. Agora sexta-tarde, finalzinho do dia, momento que ninguém tá nem aí mais pra um SBR, ou que não vai querer atender uma ligação, é um excelente momento pra você prospectar. Esse é o primeiro hack. Separa a tua hora de ouro da tua hora de platina. Analisa no teu dia-a-dia. Que momento é mais fácil? Começa a fazer uma análise, fazer uma construção de uma engenharia inversa de quais horários você consegue conectar melhor, quais horários você acha mais o teu cliente na mesa, que momento um cold call funciona mais, que momento o cara lê e responde e-mail, e passa a trabalhar esse horário de ouro explorando ele ao máximo. Ali você não marca reunião, ali você não faz nada. Ali você vai só pegar o telefone e ligar. Segundo hack, trabalha em blocos. Existe, cara, um consenso totalmente errado, que acredita que a gente é multidesc, que a gente é multitarefa. Nós somos monotarefa, tá? Já fizeram estudos, lendo a atividade cerebral, e perceberam que nós não conseguimos executar duas atividades. O que acontece é o seguinte, quando você muda de uma atividade pra outra, você leva um tempo até estar em flow, estar performando em alta. E aí, quando você muda pra outra, você basta inovar a tua produtividade. Já reparou, por exemplo, uma planilha. Você que está copiando o campo de uma planilha e jogando pra um outro lugar. Você começa meio devagar, você vai lá contra o C, contra o V, chega uma hora que você está tipo um automático, você vai muito rápido, muito rápido, muito rápido. Isso é entrar em flow. Quando você começa a repetir a mesma atividade, chega um momento que você entra no estado máximo de produtividade. Você não pode mudar de atividade nesse momento. Então, separe as tuas atividades em bloco. Ligação, prospecção, atividades administrativas, atividades internas, bota na tua agenda, manda convite pra isso e deixa ali os blocos de quais horários você vai prospectar e fazer reunião com o cliente. Esses dois blocos, eles são muito importantes pra você conseguir ser mais produtivo. E aí, eu entro no último ranking, que é o que a gente chama de hora de platina. O que você vai fazer na hora de platina? A hora de platina, ela é o oposto da hora de ouro. É aquele momento que não adianta você prospectar. É aquele momento que as melhores atividades não vão funcionar. O que eu te aconselho a fazer? Usa a hora de platina a teu favor, porque tem coisas que você vai precisar fazer e você pode fazer nesse momento. Um, construa lista de prospecção e pesquise para, por exemplo, sexta tarde eu não consigo falar com ninguém, esse é o excelente momento, você construiu lista. Você não vai construir lista no horário que é produtivo. Segundo, trabalha pesquisando. Cada uma das reuniões que você vai fazer, quanto mais você souber sobre o seu prospect, mais eficiente vai ser a tua abordagem, mais eficiente vai ser a sua prospecção, mais eficiente vai ser a sua conexão. Em um dos meus projetos de consultoria, eu, né, os SDRs não estavam conectando muito bem, eu peguei o telefone e liguei. Só que antes da minha vida, o que eu fiz? Fui no site, estudei o conteúdo, estudei o blog, estudei as tecnologias que ele usava. Quando eu consegui falar com a pessoa, na outra ponta, eu já fui logo. Olha, poxa, eu estava analisando aqui teu site, eu achei ele bem legal. Eu vi que você hoje usa uma ferramenta de automação de marketing, vi que você começou a produzir conteúdo, só que eu fiquei em dúvida no seguinte, analisando você no SDRs, eu estou vendo que você não está crescendo palavras orgânicas. E eu fui no teu blog, eu vi que seu blog está desatualizado e notei que aquele teu concorrente principal está perto de te passar em tráfego e está postando muito mais que você. Está acontecendo alguma coisa? Cara, na hora, a pessoa, tipo, o que ela estiver fazendo, ela, tam, sabe aquele barulhinho de, quando dá aí, vamos dizer tela azul, tam, ela para, caraca, esse maluco falou várias palavras que eu não sei, deixa eu prestar atenção no que ele está falando. Fecha tudo, fecha o WhatsApp, fecha a TV, fecha a... desliga tudo, tranca a porta, cara, por favor, me explica aí, como é que você descobriu isso e o que você tem para me encontrar? Por que? Criando valor. Só que eu só consigo criar valor se eu pesquisar, se eu houvesse tempo estudando. No momento da ligação, no momento da show, é que nem, cara, um jogo de futebol. O jogador treina três dias para jogar um, velho. Não adianta você querer ser Romário. Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus, agora ele sabe... Você treinar, você ir lá e achar que você vai fazer bom. Não vai, irmão. Você precisa treinar, você precisa se preparar, você precisa pesquisar. Planejar as suas ligações. Então, o que você vai fazer? Cara, eu vou agora prospectar o Banco Itaú. O que eu vou fazer? Google, quem que é o diretor do Itaú? Onde que o diretor do Itaú palestrou? O que eles estão fazendo de conteúdo? O que está saindo de notícias sobre o Itaú? Quem que o Itaú comprou? Quem é o maior concorrente do Itaú? Qual que é o projeto estratégico que está acontecendo na área de TI? Sabe o que você consegue achar principalmente em empresas muito grandes? Você vai achar palestras dos celebs em eventos relevantes do teu mercado onde o cara contou todos os problemas com tudo que está fazendo. Então, assim, planejar antes de fazer uma ligação. Entender de fato como que você vai gerar valor. Prospecção não é sobre o seu produto, sobre o que você faz. É sobre uma atividade que o teu cliente está tentando fazer e não está conseguindo. desenvolvimento de propostas e apresentações. Velho, a hora menos produtiva é a hora que você vai mandar propostas para os seus clientes. É a hora que você vai fazer o teu trabalho administrativo. Você não vai fazer isso no momento que você consegue falar com o teu prospect. Elaboração de contratos e conseguir aprovação. De novo, administrativo. Atividades sociais. Se você quer ir mais longe, se você quer ter mais resultado, você precisa ter uma rotina para vendas sociais. O que é a tua rotina de vendas sociais? É o momento que você entra no LinkedIn, é o momento que você entra no Instagram, é o momento que você vai comentar posts, que você vai curtir, que você vai interagir com grupos, que você vai começar a cercar aquele prospeito que você está indo atrás. De novo, hora menos produtiva. E por último, prospecção por e-mail. É o momento que você vai rever e disparar as suas cadências. Você não precisa dar hora de ouro. É claro que tem um horário que tem uma taxa de abertura maior, também pode utilizar. Mas normalmente, o horário que funciona mais e-mail não é o melhor horário para a ligação. Isso é o que você vai fazer na hora de platina. Então, só recapitulando. Ponto 1, vou separar o meu dia em hora de ouro e hora de platina. A hora de ouro é aquele momento que eu vou ligar, que eu vou prospectar, é a minha hora mais produtiva, mais fácil de falar com o meu prospect. 2, vou organizar em bloco a minha agenda, vou concentrar sequência de atividades com o objetivo de melhorar minha produtividade e entrar em flow. 3, vou trabalhar na hora de platina as atividades de menos valor, mas que precisam ser feitas. Se essas atividades não são feitas, se você não constrói listas, você não tem para quem prospectar. Se você não pesquisa, você não vai saber quem é o teu cliente. Se você não planeja essa ligação, você vai fazer aquela ligação de central de telemarketing, fria, sem se conectar de verdade. Então, segue cada um desses passos, coloca isso para funcionar dentro da tua empresa, eu caso a grana contigo como você não triplica o teu resultado. Me conta. Agora é legal, olha só, o que a gente fez aqui na Growth Machine? A gente criou um script de ligação para que você possa usar na tua hora de ouro para arrebentar. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá, faz download, usa e abusa desse script, depois me conta o que você achou e se foi útil, se você conseguiu aumentar a venda. Eu adoro receber mensagens de vocês no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, tiago.reis.gm. Cara, me manda lá, me marca, tira foto com o Canvas, eu adoro repostar, adoro acompanhar quem está tendo sucesso e quem está usando o nosso conteúdo, a nossa tecnologia para ir mais logo. Vamos para cima.